Samba Eu disse samba, 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 samba Samba, samba É tempo o delírio do compositor Que nasce na alma, se bem e sem dor Com sua ilícidade no seu lugar Código da nossa alegria O seu ódio tá natural O samba aparece do fundo do nosso quintal Do fundo do meu quintal, faço exceção pra você Duas vitolas, vinil e uma SP Estilo variado, fazendo a estrutura balançar Cantando rap, samba, laia, laia, laia Deixa a temperatura do recinto quente Com o microfone na mão, abalando tudo pela frente Eu entro no samba com meu hip hop Vem aí, DJ Não precisa prestar atenção no que eu tô dizendo Não tenho que rimar, eu mando um remendo Agora lembre-te uma boa que rimar com samba Eu sou da nova geração, é minha ginga de pampa Vai sempre freciado pela vela guarda Venho do fundo do quintal Essa parada, a fronteira não há pra não se impedir Você não samba, mas vai ter que aplaudir Segura! Tá bonito, hein? Tchau! 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 Me salve João Donato, rapaziada. Olha só quem eu tenho no meu acústico. João Donato. Vamos fazer barulho.